Olá, graças e paz Me falaram de um lugar E sabe por que você está aqui louvando? Porque também te falaram De um lugar Um lugar que Jesus foi preparar Pra todos aqueles que creem nele como Salvador Adore ao Senhor Adoremos juntos ao nosso Deus Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Ando aqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reinar Onde o Todo-Poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem no nosso coração Adoremos a Ele Santo, santo eu irei Cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu Deus Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Oh, aleluias Adoremos ao Senhor Jesus Jesus é bom O tempo todo O tempo todo Jesus é bom Oh, aleluias Ele é A nossa Felicidade Na terra Existem Momentos Momentos De alegria Mas felicidade plena Somente Em Jesus 100% Somente Em Jesus Mas essa felicidade Será Totalmente Completa No seu 100% Quando Não mais Estivermos Aqui nessa terra E estivermos Com o Senhor Lá na glória Cantando Pra Ele Santo, santo Santo, santo É o Senhor Aleluias Adoremos Santo, santo É o Senhor Canta Quando eu passar Nos portões Celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Cantando Um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 Pequena paz Jesus te abençoe Amém 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 Obrigado.